Eu já tentei conversar sobre isso. O quê? Não, 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 calma. Não, 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 não. Alta ZV na Sony! Vamos fazer um trial! E foi legal ele falar isso porque deu uma incontência. Então tem alguma coisa. Não, o corte vai ser mandíbula estimula um trial. É. Trisal. Trisal. Trisal com a namorada e Carol Dias. Essa explicação eu quero que você nos dê. Não, porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala o seguinte. Cinco famosos de Hollywood que você... Não dá certo essas brincadeiras. Para com isso, mandíbula. Não, não, não. Deixa eu terminar. Que você faz a lista e se um dia pintasse a oportunidade, você podia ir na fé que não ia ter problema. Tá. Para os famosos de Hollywood. Entre os dois. Hollywood. É, Hollywood que é um nível inalcançável. Aí um dia, o que eu falei? Que eu já conversei sobre isso. Um dia eu falei. E se a gente pudesse escolher três do Brasil? Aí ela já cortou na hora. Ela falou, não, de jeito nenhum.